o aplicativo passei direto um app para os estudos você quer saber mais eu sou Carlos Henrique dono do canal Henrique Tutoriais pessoal mostrou o aplicativo aqui para vocês né o passei direto várias pessoas estão utilizando esse aplicativo mas antes de iniciar aqui com um vídeo que me sigam lá no Instagram posto vídeos diariamente caso o YouTube não notifica vocês vocês podem assistir os vídeos curtos pelo reels certo agora chega de enrolação primeiramente pessoal você vai vir aqui na Google Play Store certo e vai baixar esse aplicativo aqui ó passei direto app de estudos tá bom bom vou falar um pouco aqui do aplicativo o passei direto é uma plataforma de estudos voltada para alunos e professores em níveis de ensino desde o ensino fundamental aí até o pós-graduação a plataforma funciona de uma rede de estudos em que os usuários possam compartilhar materiais escolares universitários no celular Android e iOS e na web o uso do aplicativo é bem intuitivo tá pessoal é possível conferir materiais perguntas compartilhadas por outros alunos ou seguir perfis especialistas de diferentes disciplinas tá bom eu vou baixar aqui o app e se você caiu aqui de paraquedas no canal pessoal já aproveita e já se inscreva aqui no canal certo tá baixando aqui o app o app bem leve aqui tem apenas 20 MB certo pessoal aplicativo aqui abriu tá bom bom ele pede aqui para você logar ou com o Facebook ou com a conta do Google tá então vou vir aqui no com o Facebook vou colocar em continuar para para permitir pular essa etapa vou vir aqui continuar aqui ele mostra é para guardar aqui conta para gente o que você está estudando vou dar só o exemplo tá pessoal para o vídeo não ficar muito longo vou colocar aqui é graduação mesmo aqui ele fala né se você é estudante ou professor você vai colocar aqui o nome da da sua faculdade um exemplo vou colocar aqui não sei se vai aparecer Anhanguera apareceu onde eu estudei aqui que eu finalizei colocar um curso aqui colocar o curso como informei análise deixa eu ver se vai aparecer desenvolvimento de sistema apareceu colocar aqui o curso o ano vou dar um colocar um exemplo aqui aqui tá pessoal para 2013 período né sei lá segundo semestre só para e essa aqui é a interface do aplicativo tá galera ó já tem uns materiais ali algoritmos e eu ver se tem algo a mais aqui ó tudo sobre algoritmo aqui vai ser um pouco mais é lógica engenharia de software é algoritmo e lógica vou clicar nesse primeiro aqui nesse material aí ele mostra as questões abertas do algoritmo e lógica de programação dois você pode clicar no botão aqui salvar qualquer momento clicar aqui em abrir só para ver o material e aí ele fala aqui tira uma casquinha de cada material né para acessar o material aí ele vai mostrar aqui pessoal um pedaço do material né caso você queira visualizar todo o conteúdo você precisa assinar a opção premium né do aplicativo certo mas com essa base aqui que o próprio aplicativo aplicativo aqui dá para você gratuito já dá para você ter uma noção aí né tem um material aí para você juntar e fazer o seu trabalho da faculdade tá e ensino médio também enfim caso você queira procurar outro material você pode descer um pouquinho mais abaixo aqui e ele mostra aqui um pouquinho da prova de prova trimestral do algoritmo e lógica de programação dois o aplicativo tem várias deixa eu voltar aqui tem perguntas ó tem bastante perguntas aqui tem disciplinas você pode escolher 10 do curso que eu coloquei aqui tá pessoal porque esse aqui é algoritmo rede de computadores estruturas de dados programação e análise desenvolvimento tá bom e aqui tem a opção de perfil um prêmio como eu mencionei agora no começo do vídeo certo espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixa aqui nos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço obrigado foi